Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do nosso Doutor Gori, eu sou o Doutor Gori, como você pode ver aqui, quer dizer, aqui, é aqui, tá certo? Não, é para cá. Você pode ver para lá, para lá, aqui tem o Facebook, eu não uso muito, lá tem o Telegram e lá tem o Instagram, ok? 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 Hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, eu quero, quer dizer, dar uma dica para vocês, ok? Então vamos lá. Você sabe que tem muita gente que é desenhista profissional, então os desenhistas profissionais, ele muitas vezes tem na mente, tá? O desenho que ele quer fazer, mas só quando ele vai desenhar, rabiscar ali, coisa sem muita, sem muito, sem muito compromisso, entendeu? Então eu vou, tá, então não estou fazendo nada, pego a caneta, rabisco alguma coisa ali e faço um desenho, beleza? Agora quando eles precisam realmente realizar um desenho que vai vender para alguém, que vai fazer comercial, vai fazer parte de alguma outra obra, da qual ele vai morder algum? Então é o seguinte, ele precisa de referências e eu tenho uma dica para vocês, boas referências, onde você encontra? No Pinterest. Eu estou aqui no Pinterest, não estou na minha conta, né? Estou numa conta aqui sem ter o logo, sem estar logado, mas enfim, que nem eu digitei aqui em cima, Cartoon, tá? Eu digitei Cartoon e apareceu esses resultados, mas onde eu quero chegar com vocês? Nesse vídeo rápido. Você encontra também na internet, cursos onde ensinam você a desenhar, tá? Aí você pesquisa aqui, pesquisa ali, eu já fiz alguns pela internet, inclusive no link desse vídeo tem o de um que eu fiz e se você quiser fazer também, você vai gostar muito, até porque tem um valor até acessível e você tem contato com as pessoas que passam o curso, tá? Assim, não estou falando para você comprar que vai funcionar com você, comigo funcionou, porque eu gosto de desenhar e isso me ajudou, assim, a... como que eu posso dizer? A desenvolver mais o meu desenho. Eu não faço profissionalmente, eu desenho só mesmo para divertir, para zoar. Eu pego uma folha, desenho ali, faço um desenho, vou lá no computador, dou uma coisa, coloco, que nem eu tenho o Capitão Rabiscado. Eu vou ver se eu acho aqui para vocês o Capitão Rabiscado. Capitão Rabiscado. É que eu digito Capitão Rabiscado sempre... o duro que sempre que eu preciso de algum imagem, dessa imagem, eu vim aqui pegar, tá? Aí o Capitão Rabiscado é esse daqui, ó. Cadê? Vai abrir ele? Vai abrir. Esse daqui é o Capitão... deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí o Capitão Rabiscado, tá? Em cima de mim, mas tudo bem. Esse daí é o Capitão Rabiscado, tá? É mais testificado sim, porque eu tive que redimensionar aqui no meu notebook para ver se ela aparecia. Mas esse daí é o Capitão Rabiscado. Então, tipo assim, eu desenhei ele. Essa aqui é só a cara, só mesmo a marca do Capitão Rabiscado, desenhei e colori no computador, mas eu ainda não tinha feito o curso, eu fiz depois, só para aprimorar o que eu sabia. Mas então, a questão aqui é o seguinte, como até mesmo os grandes desenhistas profissionais, se ele for fazer um negócio só ali, pá, não. Mas ele precisa de uma referência, vamos supor, eu preciso desenhar uma mina que nem essa loirinha que está aqui, eu não sei se está coisando para vocês aí, mas tudo bem, vai. Aqui, ó, aqui você tem referências de como desenhar o rosto de cartum. Eu estou mostrando cartum porque eu gosto de cartum, tá? Cartum de todos os gêneros. Embora que tenha uns que eu não curta, que são... tem... deixa eu ver, se aparecer algum estilo aqui que eu não gosto, eu falo para vocês. Mas o meu estilo favorito é o estilo fofinho, tá? Ih, já começou, com graça já. Ai, você começa a demorar muito e ele vem com esse negócio aqui, eu já sou membro, mas eu não quero entrar. Ai, Pinterest, do céu, vai. Putz, eu não... não, eu até queria entrar, mas eu não estou lembrando a minha conta. Ai, caramba! Vamos ver se eu entrar com o Facebook aqui, se ele vai deixar. Vou tentar com esse daqui, vai. Entrar com esse Facebook aqui, vai ver se ele deixa, se ele deixar só para... Ah, aqui, tá, beleza. Vou ter que pesquisar de novo. Oh, meu Deus do céu. Eu tentei até entrar na minha conta, mas eu não lembrei a senha. Aí você clica em entrar com o Facebook, o Facebook estiver logado, vai para o brejo. Aqui eu sou mais estilo esses cartuns aqui, sabe? Coisa fofinha, né? Estilo Snoopy. Esse do Gambo aqui nem tanto. Deixa eu ver, aqui, ó, o meu estilo é esse daqui, ó. Rosto, boca, mais ou menos nessa pegada. Eu não gosto de fazer dente, essas coisas. Embora que eu não tenha, assim, um estilo específico, tá? É que eu não estou achando real. Aqui, o meu estilo de cartun é esse daqui, ó. Formas bem arredondadas. Estilo Garfield é arredondado. O Scooby-Doo também entra nessa, tá vendo? Bem os dedinhos desse jeito aqui. Paz, mão. Olha o Wod aqui, olha o Wod. Faça também alguns igual o Perry aqui, mas não. O meu negócio é tipo o Disney e tipo aqui o... Os Looney Tunes também é bem meu estilo. Então, mas que eu vi aqui pra mostrar pra vocês que aqui no Pinterest, se você digitar aí... Você digitar cartun, então você tem muitas referências pra você treinar. E como que a gente pode treinar bastante? Se pegar um desenho desse daqui, não passar por cima, hein? Não pode passar por cima. Você pega esse desenho, sei lá, imprime ou abre no computador e vai olhando nele e vai fazendo o desenho, tá? Então, eu vou deixar no link aí, o link de um curso que eu comprei e gostei. E se você visitar lá e gostar também, você usa, ok? Mas assim, se você gosta de desenhar, se você é propenso, sei lá, futuramente querer viver de desenho, alguma coisa nesse sentido... Então, você tem que ir aprimorando a sua arte, a sua técnica, beleza? Beleza? Então, eu deixo aqui a dica pra você e deixo o link aí embaixo. Se você gosta de desenho, eu não mostrei nenhum desenho aqui, esse daqui eu achei legal também. Eu gosto dessas coisas assim, ó. Sabe? Desenhar a mão. Eu vou até salvar isso daqui. Não, eu não vou salvar. Vou abrir ali outra aba. Depois eu vou em aqui pra dar uma olhada e vou tentar desenhar. E o que que é legal também? Você tendo esse tipo de referência, que nem... Ontem eu bati o olho no desenho do Homer, ele tava de frente comendo uma rosquinha. Essa rosquinha. Inclusive, é a mesma rosquinha que ele tá sempre na mão, né? Mas era, ele tava em outra imagem. Aí eu já imaginei o Dr. Gore com o símbolo do YouTube. Aí eu acho que vai ficar legal. Eu já fiz o rascunho. Quando eu fizer, eu vou colocar lá no Instagram. Você vai poder visitar, entendeu? Então, é isso daí. Eu gostaria de agradecer você que esteve aqui no nosso vídeo. Visualizando aqui, nos dando esses momentos junto com você. Muito obrigado. Se você quiser, pelo menos, conhecer o curso, você clica no link que eu vou deixar aí embaixo e visita lá, ok? E não se esqueça de visitar www.doutorgore.com.br que esse é o nosso blog, onde nós escreve algumas coisas de vez em quando. Visita também o nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook. É tudo, arroba, Dr. Underline Gore. Ok? 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 Ok?